Ruas de São, Ruas de São Paulo Porra foi nas ruas de São Paulo Eu fiz um monza, pareceu a maciagem Ruas de São, Ruas de São Paulo Rimas quentes, máquina de ponte Peço ao pai que essa fonte nunca cabe Hoje um forte abraço, faço com a minha voz Tipo um golo e um maço Tô de Michael Kors e Praza Tô com o magrão e o prazo Pelas ruas de São Paulo Levanta a mão aí de Marcel Bank, cês tão ouvindo Uou, uou, uou Uou, uou, uou Sete com sete é catorze Mais sete é vinte e um galete Tô dopro recalque Vai tomar o cu E sete com sete é catorze Com mais sete é vinte e um galete Tô dopro recalque Vai tomar o cu Uou, uou, uou Matou ele, caralho Celeste, caralho Celeste, caralho Vô, 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 vô A satisfação, irmão Sabe que pra mim é uma grande gratidão Poder bater no cara que eu sei Que agora é tranquilão Mas na sola do meu pé Eu já tatuei tonhão há muito tempo Rimou no momento Sabe no argumento Agora cê mané Esse cara aqui eu já bato faz muito tempo Quem é que essa mina Eu quero saber quem que é É, mas tá tudo bem Parece que o seu corpo é automata Estão de cima da mesa Realmente Você fez uma tatuagem com o nome Então eu Só que a mente dele é presa É uma tatuagem de cadeia Deixa eu te explicar nessa batalha Sabe por que? Esse é meu argumento Gostei desse vídeo O vídeo é de favela vive Quando a favela vive O favela não tá morrendo Já que é papo de cadeia Já que as grades tá derretendo Sabe o que eu faço na batida Por isso que essa é minha vida Tá ligado que é desgosto Esse cara sabe que agora Que tá imposto Que depois dessa surra Cê vai tirar o sorriso do rosto É, mas depende de onde cê mora Pode ser no nordeste ou no Brooklyn Só que eu percebi que tipo um diário Na verdade eu liguei para mim Franklin Pra você entender tudo que eu tô fazendo Mano, sabe que vai ser improvisado Realmente a mente dele é o campo de concentração E pra isso eu sou o menino do pijama alistrado Valeu, valeu, valeu Levanta a mão aí Valeu, ou É do favela vive Todo mundo conhece já quem escutou E ele achou que arranca muito Grito mandando pra minha rima do salvador Não funciona assim Cone de quebra que eu tô na quebrada Tatua meu nome no teu pé Porque pelo menos assim Cê conhece a minha caminhada E eu vou te falar que Se eu tiver no beat agora eu vou matar Parceiro, cê vai ficar com medo Você tatuou porque você é um brinquedo Engie, tenta me entender E agora eu tô sorrindo Mano, se você é um brinquedo Eu sou Chuck Porque eu sou um brinquedo Só que eu sou um assassino O que faz a mesa? Investe na batalha Eles tão pensando Meu mano que vão sair campeão Não vão não Vão pro chão Ele fala que é o menino do pijama listrado Cornim, cornão Olha quem tá com a batalha Vão pro papá 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 Atropela se tiver na minha frente Meu mano, cê vai lá pro portamala Ele vai pro portamala E minha rima sempre escancara Se eu bato nesse pela Minha punchline vai na sua cara Vão pro papá Vão pro papá Tenta me entender Que eu vim da leste da norte Você fala que não me conhece Conhece da pior forma Eu causando tua morte Aê família Muito barulho Pra esse round Aê, tem mais derrota Aê família Por ordem de quem começou Muito barulho Para quem gostou Das imagens J.F. E Yogan Diferentemente Barulho Para quem gostou Das imagens Então eu e Nisq Boa Certo Ao meu bem 1 a 0 Mas tudo que vai Boa E vocês querem o que? Sander Então levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Vamos pra trás Levanta a mão 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 Vamos aqui Vim 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 É o bonde da Juju É o bonde da Juju Porque água de batido É o whisky head E é o bonde da Juju É o bonde da Juju Porque água de batido É o whisky head Então vem Vim 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 Esse cara mano Agora você sabe Que eu vou matar E eu faço um show show Por isso que minha rima Agora você não vai pegar Eu tô na leste Aqui em minha casa Por isso meu mano Eu faço minha festa Hoje eu vou tatuar Tipo outline Misk Vai travado na tua testa Eles davam pro chão Porque eles são uma cuzão Na tua testa O pivete Eu vou tatuar meu nome Nunca esqueça do Tonhão Pum Se tá ligado meu mano Que eu tô aqui na tua memória Vamo para Vamo para Vamo da história Ele tá pensando Meu mano Que ganha de mim Tem dia de luta E dia de glória E eu faço Vai ser improvisado Eu mato esse cara Que não é meu aliado Você sabe que eu mando Minha put line Ela vai de frente Nunca é de lado Você tatuou o nome do Tonhão Porque você é um puta Foi incubado Ok, ok, ok Levanta a mão Na moral Batalha da Leste Levanta a mão Faz esse calidão Já é Mais ou menos assim Vem, vem Quero ver geral assim Vem Ok, ok, ok Satisfação E mais em 3, 2, 1 E mais em Você falou que eu era o Andy Na batalha você do Andy Porque você é muito idiota Eu sou o Andy Esquece que a vida cobra Tem dois MC na minha bota Sei que você entende Agora já dá pra entender Por isso mesmo que agora não se envolva Na batalha você é o Chuck assassino Não há nada que um tiro de doze nunca resolva Mas deixa eu botar esse cara na improvisação JN que tá te quebrando Ele lapidando Sabe que o meu Vai ser o meu capítulo na minha mão Só que você não entende isso Ele falou Na batalha que eu sou o cornão Como é que eu sou o cornão Seu vulgo é o Tonhão E Tonhão rima com o tufão Ah Tonhão rima com o tufão Só que você sabe na batalha Que eu sou o mais inteligente Eu já vi que o tufão Ele é indiferente Só que chame de tornado Leva o que tiver na frente Por isso que agora Eu sabia que você tá folgado Você falou Despedir fuma Mostra que isso é recalcado Você falou que é coximo Você falou que é cordão Só que isso é se perdeu O Tonhão é o rei do gato Sabe que agora eu mato no frio Você é Chucky O boneco assassino KKK Me matou de rir E aí família Muito barulho Venceram 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 E aí, família, vocês pediram o terceiro round? Levanta a mão geral, certo? Levanta a mão geral, levanta a mão geral, levanta a mão geral Família, hoje aqui tá foda Camarote, vocês estão na Batalha do Oeste? Então levanta a mão aí também Caralho! Caralho! É dois versus três, né? Só quem comeu é louco! JN Yoga começa! Família, mão lá no alto, vocês estão cansados? Fiquei isso! Fiquei isso! Você disse que era um boneco, então você vai pra longe tomando seu peteleco Sabe por que você perde, não é mentico e teco Perdendo várias vezes, um vai vir um repeteco E eu queimo seu neurônio, sabe? Porque mal, eu sou o demônio E eu te mato meu truta porque você é sequela Venho de doze, mas não coloca o sal na sua janela Sal na janela, seu demônio tranquilão Se você vem ser demônio, me chame Rei Salomão Sabe que eu tô tranquilão? Agora é diferente, exorcista, um 360 na sua mente Olha a tua boca, meu mano, você sabe que é a tropeola da limpeza que manda Só que infelizmente, meu mano, você sabe que você é passado Por isso que eu demonstro que tem uma força lá do meu avistado Você tá dizendo que a sua bração, ela na pele, tá do meu lado Só que nessa fita você não tem nenhum BO Obrigado pelo Speed Flow, só que o Ducati é bem melhor 3, 2, 1 Pode par Que agora eu chego pra matar Calma, que você tem que respirar Esse cara aqui, Flow, não vai mandar Mas faltou sua rima, cê falou de flow Tô sempre mandando, cê falou que é Anabelle Eu sei que eu tô interpretando é Anabelle Mas agora cê vaza Anabelle preso dentro da caixa E o diabo na sua casa Ela tomou com a meu mano Antônio demonstrou como é que cola na batalha Meu mano, para demonstrar o que é ir Ele falou sobre o Kunt e ele tem o Speed Flow Se você não sabe fazer, então chama o Kunt aqui Deixa eu mandar o meu improvisado Eu quero mesmo que você anote esse recado Eu falei sobre o Kunt e você tá ovacionando Lembre de rapadura que nasceu no teu estado Aí vou te mostrar nessa batalha do mundo da falha Cala a boca que agora cê que deu a falha Por isso eu te mato aqui nessa ganância Kunt e olha o cara, tá te mamando a distância Aí, vem, viva de 3, 2, 1, viva! Você que se estou bolado, cê tá ligado Que eu faço improvisado, por isso cê sabe Que eu chego aqui na batalha, moleque Que cê tá pisado, cê falou do Kunt Que é do estado, mas sabe que agora cê deixa anotado Porque o Kunt agora é o Fusca Pento dos Mustang do meu Nistar Na batalha tá faltando alegria Cê sabe, meu mano, se você tá fazendo essa merda Na batalha contra a GL Pento, meu mano, que chegaria Longe até, me alcançaria Em pivete, ele fez Speed Flow Mito cria o lixo, copia Yeah, muito barulho pra essa batalha É isso mesmo, tropa, vamos pra votação Rápido e rasteiro da forma que aconteceu Atenção à votação, atenção à votação Barulho pra um senhor com vontade Barulho pra quem gostou das rimas da dupla Yogi JN É isso mesmo, não gosto, palmeia Sempre batendo aquele respeito Visão, computada Diferentemente barulho pra quem gostou das rimas da dupla Tonhal Inisky Tonhal Inisky para a próxima fase E muito barulho para Yogi JN diretamente da Bahia E muito barulho pra quem gostou das rimas da dupla